E ainda falando em alimentação, a Embrapa está desenvolvendo um tipo de alface rico em ácido fólico, que é essencial para o desenvolvimento do sistema nervoso do feto. A reportagem é de Cleide Lopes. Para facilitar o consumo de alimentos que contenham ácido fólico, a Embrapa Recursos Genéticos Biotecnologia desenvolveu uma variedade de alface que contém 15 vezes mais essa vitamina. O ácido fólico é presente em folhas verdes escuras, a principal fonte é o espinafre, mas não é uma planta muito consumida como o alface, por isso nós buscamos aumentar vitaminas importantes, como é o ácido fólico, em uma planta que é popularmente consumida. A vantagem do alface é que além de ser uma hortaliça que faz parte da dieta da população brasileira, ela pode ser ingerida crua. Se a pessoa consumir duas folhas dessa por dia, estaria ingerindo 70% da quantidade diária necessária de ácido fólico, enquanto que se fosse um alface convencional, seriam necessários no mínimo seis pés como esses. Após seis anos, a pesquisa está em fase de testes em animais com bons resultados. Atualmente nós temos as plantas já geradas, mas elas precisariam passar por um processo de regulação, e esse processo regulatório exige uma série de análises para que essas plantas possam ser aprovadas pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança e pelo Ministério da Agricultura, para que possam ser cultivadas. Isso é um processo relativamente longo, exige ainda cerca de cinco anos.